faça parte da turma do povo Raul, se inscreva aqui embaixo, deixe seus comentários e seu like Marcelo Berig vai, arrume suas coisas de uma vez, põe na mala e sai vai, segue seu caminho e nem pense em olhar pra trás tudo bem, eu vou me virar sozinho aqui sai, nem ouço e carregar contigo o meu coração se viver com você é abraçar a solidão sem lágrimas, sem sorrisos, sem amor, sem emoção mas não vai pensando que acabou como fez com todos que brincou vai chorar sozinha, vai sentir a dor de olhar pro lado, não ver meu amor vai se agonizar no passar das horas vai perder a calma vai sentir o gosto do arrependimento vai perder o sono, vai ser o tormento vai sentir o gosto de carregar uma beleza sem calma sai, nem ouço e carregar contigo o meu coração se viver com você é abraçar a solidão sem lágrimas, sem sorrisos, sem amor, sem emoção mas não vai pensando que acabou como fez com todos que brincou vai chorar sozinha, vai sentir a dor de olhar pro lado e não ver meu amor vai se agonizar no passar das horas vai perder a calma vai sentir o gosto do arrependimento vai perder o sono, vai ser o tormento vai sentir o peso de carregar uma beleza sem alma vai chorar sozinha, vai sentir a dor de olhar pro lado e não ver meu amor vai se agonizar no passar das horas vai perder a calma vai sentir o gosto do arrependimento vai perder o sono, vai ser o tormento vai sentir o peso de carregar uma beleza sem calma vai ter o preço de carregar uma beleza sem calma Legenda Adriana Zanotto